Comandante-geral Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Faustino da Costa de Clara, caso de agressão física, nebe comete os membros peniteli no KPK e a becora no mos oknum peniteli tiros oven na entolo e a mascarinas. Inclui festa nebe realiza e a colmera, mas que daudáuné, capital dili, se ia cerca sanitária. No confinamento obrigatório, tamaona processo de investigação. No início da semana, o caso temporal, tanto mascarinas, é um processo. A equipa lá, ela vai dar, agora vai dar, da Roma, o caso colmera, não é? Não é isso, não é? É o processo, só que usa, é isso. Vamos ver, 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 vamos ver. Além de, né, chefe estado maior, general FFDT, tenente-general Lere Anantimor Hatutan. Quando a caso hiracne instituição se dá o que for sala da vítima no suspeito, tamba daudáuné se ia rela processo de investigação. Por exemplo, foi na daudáuné, em Mirona, tinha a polícia tirou jovem ciria e a mascarenhas. E depois agora tinha a sala, a polícia, a sala, tamba, tirou ema. Tinha loja nesse lugar, tinha, né, se é macabaco ema, 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 ou ema nem crime, nem sala. Mas quando, por exemplo, a polícia não tinha tirou ema, por exemplo, sei lá o é lá. A conta final, a sala nem, a ima que for na sala. Lá os públicos, mas for sala. Né, 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 na loja, né. A velha, né, que tá com a minha polícia, com a minha FDT, lá te bala o que a autocritica, para a população, lá, barra, ralo. Em São Juan, ralo, ralo, na fate, em Bele, Timor, na BND, mas ralo, na fate, ninha missão de encatar. Leremos informa, mas que o governo se dá a alcançar resolução que autoriza membro FFDT-L, que ralo intervenção e a situação coronavírus. Mas bem, instituição PNT-L no FFDT-L e a ONU Diretiva Conjunta, atu ralo segurança e rai-laran. Gasparinha de Souza, de Emen. Logo em paz. Gaia tem que ter a alcança, atu ralo pharmacy, com a minha FDT-L e a Forma 3D-L no FFDT-L. Galo na fata e ralo di oposto de enc stood pa saudável. É um doubt importante. E agulado com a minha Pena.